Vocês estão vendo essa imagem aí dos homens da Polícia Militar? A informação que nós recebemos agora, através do Hamilton, é que está em Buu. Nós temos um cárcere privado, tem um homem que está mantendo uma senhora dentro de casa. É isso, Ano? Olha, William, a informação é exatamente essa. Você viu ali, inclusive, o homem da Polícia Militar, já com luvas brancas, ele está em contato direto com os homens do Corpo de Bombeiros que foram acionados a feridos nessa ocorrência. A gente não sabe exatamente se foi a vítima ou então se foi o criminoso aí no momento que a polícia chegou, ou se houve algum confronto. Esse cárcere privado acontece na Rua Bahia, ao turno do número 30, no Jardim Sílvia, aqui na cidade de Imbu das Artes, próximo à rodovia Respita em Curta. Neste momento, há pelo menos três viaturas da Polícia Militar no local. E como eu disse, William, é uma pessoa ferida, a gente não sabe se é a vítima ou então o criminoso, que houve aí um possível confronto entre a Polícia Militar e essa pessoa que mantinha aí uma outra como em cárcere privado aqui na região de Imbu das Artes, William. Então, Juan, nós não temos aí a certeza se essa ocorrência já foi finalizada, ou seja, se o agressor já foi neutralizado ou se está em andamento ainda. Ou já temos essa confirmação? Não temos essa confirmação ainda. Você vê aí os policiais ainda posicionados aqui no local. Esse outro policial aproximando agora está com as luvas, ou seja, provavelmente ele que está em contato aí direto com a vítima. E agora há pouco ele estava no telefone justamente passando a informação para os homens do Corpo de Bombeiros que já estão a caminho, William. Bom, então, gente, vamos fazer o seguinte, Juan. Vai acompanhando. Você tem como fazer, pedir o anésio para fazer a movimentação para o lado direito ali para mostrar essa residência? Se a gente consegue ver alguma coisa na janela ali, você está vendo? É uma casa, tem uma entrada, tem uma entradinha, vai para os fundos, né? São várias casas? Exatamente, é uma espécie de um cortiço, William. São várias casas, você percebe isso pelos telhados? E é justamente embaixo dessas telhas onde tudo acontece. O acesso é feito realmente apenas ali pela lateral, mas a casa fica aí no meio dessas outras duas residências, William. Oi, Renato. Pois não, Renato Lovar está querendo falar. William, e o Juan tem razão. O acesso é muito difícil e dá a impressão de que é bem no meio e não no canto. Porque nós vemos aqui no canto um homem ali ao lado de uma antena parabólica. Diga, Juan. Pois não, Juan. O Renato estava chamando a atenção para o homem que estava ali do outro lado da residência, né? Então, ele está bem no lado de uma antena, tem uma antena parabólica, ele está do lado ali, deve ser no meio. Então, os policiais que estavam no começo ali, inclusive o que estava com luva, recebeu, está ali, ó. Ele recebeu, ele já está preenchendo uns dados ali. Mas eu acho que não se sabe direito. Olha, esse é outro homem que está ali no telefone celular. Não sei se faz parte da mesma casa, Renato. Como o Juan falou, são várias... Mas é um corredor, né? É um corredor, né? Não sei. Agora, atenção, o Juan tem informações novas sobre isso. Pois não, Juan? Olha, está caindo. A informação que nós temos é que o marido mantém, neste momento, a sua própria esposa em cárcere privada. Então, ele mantém ela ainda trancada. A ocorrência está em andamento. E já temos a informação que ele feriu aí a mulher. Por isso que o corpo de bombeiro já está com as luvas ali. Desculpa, o homem da polícia militar. E também por isso que foi feito aí o chamado para o corpo de bombeiros. Então, a ocorrência ainda está em andamento. Este homem mantém a sua própria esposa presa em um dos quartos dessa casa. William? Olha, vamos torcer para tudo correr de uma forma tranquila, para que a polícia militar consiga resolver isso. Para que esse senhor entregue a sua esposa. para que não tenha nenhum desfecho trágico. A gente está acompanhando essa ocorrência. Isso acontece neste exato momento. Outros homens da polícia militar estão chegando. Qual é a região, Juan? Só para eu marcar bem o ponto. É o Jardim Sílvia, na cidade de Imbu das Artes, na Rua Bahia, William. Olha, Jardim Sílvia, Rua Bahia, Imbu das Artes. Pois não, Renato. William, o que se percebe é que, você veja, nós temos três policiais militares que eles não passam desse ponto ali. Desde que nós começamos a mostrar, eles não passam. Olha, tem um mais um pouco adiante e esses outros três. Então, a casa deve estar no meio ali, para o diálogo. E eles vão no diálogo até a exaustão ali, viu? Olha, Juan, você falou que nós temos uma casa principal ali na entrada e aí temos essa entradinha, esse corredor. E o Juan falava, é como se fosse um cortiço. São várias construções, são várias casinhas ali, é isso? Olha, tem uma pessoa se aproximando da janela. Consegue aproximar ali, ó? Consegue aproximar da janela? Olha, William, inclusive, a Polícia Militar chamou alguns vizinhos que conhecem a vítima, que seria a mulher, e o homem que mantém ela aí presa nos cortes para tentar convencer ele a libertá-la. Inclusive, a força tática da Polícia Militar também já chegou aqui ao local. Vou auxiliar aí nessa iniciativa aí de negociação. Lembrando, William, segundo as informações iniciais, uma pessoa está ferida. Possivelmente a mulher, né, que foi presa aí pelo marido dentro de um dos quartos. Por isso aí a chamada do corpo de bombeiros também aconteceu, que estão a caminho, William. Anésio, faz um movimento para o seu lado direito. Só para mostrar a janela que tem ali, ó. Tem um senhor na janela ali. Mas ele está olhando para fora, né, William? Não tem nada a ver. Não tem não, é separado. É, então dá para ver que são vários cômodos ali, várias casinhas ali, gente, nesse prédio. Então, vários apartamentos. E a gente vai fazer o seguinte, Juan, como nós estamos com uma ocorrência em andamento. É um senhor que está com a esposa em cárcere privado. Então é uma situação muito delicada. Vamos pegar mais detalhes desse caso? E aí você tem prioridade máxima na imagem. Você pode me chamar, eu volto. Olha, atenção, meus amigos. O Juan e o Milton estão me chamando, conseguiram neutralizar a agressão e conseguiram prender um homem, é isso, Juan? Olha, William, chega agora a informação que o homem está preso, a maca está sendo posicionada. E, na verdade, ele não manteve só a mulher como refém. Ele manteve toda a família como refém. Houve uma grande negociação aí dos homens da polícia militar, com o apoio da Força Tática, que chegou também ao local. Eles conseguiram, negociando aí com esse homem, que ele libertasse toda a sua família. Agora a gente não sabe, William, quem é que está ferido, mas uma dessas pessoas, possivelmente as vítimas, os reféns, está ferida. A gente consegue ver parte ali dessa pessoa e a maca, inclusive, sendo posicionada agora com a chegada do corpo de bombeiro. Eles estão ali, os homens da polícia militar, Renato, estão fazendo uma movimentação, agacharam ali. A impressão que dá é que o homem está naquele cantinho, né? É, eles estão ali, eles estão fazendo um atendimento ali, viu, William? O atendimento tem uma maca, inclusive, aqui, logo na entradinha, aqui já foi colocada uma maca. Eles estão fazendo um atendimento, por isso que tinham aqueles policiais com as uvas brancas, né? Vamos torcer para que nada de muito grave tenha acontecido. É, mas ele fez, o policial fez um movimento ali, como se fosse amarrar alguma coisa, né? Não sei se você prestou atenção antes. Não sei se eles estão imobilizando, se, olha, dá para ver ali, ali agora, Juan? Estão revistando, a impressão que dá é que estão revistando a pessoa, né? Olha, o homem está deitado, é o homem que está deitado ali? Parece que tem uma pessoa deitada ali, ó. O homem está deitado e preso, viu, William, no chão ali. E a impressão que dá é que eles estão fazendo uma espécie de revista, né? Para ver se encontram alguma coisa. Porque, assim, gente, a pessoa, às vezes, perde o controle, né? E aí a gente fica tentando entender o porquê. Aí não sabe se é consumo de bebida alcoólica, se, às vezes, é entorpecente. Aí você tem que ver se a pessoa está com alguma coisa dessa, vai conversar com a família. Pois não, Juan? Olha, William, chega agora a informação. Há quase duas horas que ele manteve aí sua família como refém. A polícia militar conseguiu, conversando com ele a todo momento, nessa negociação com que ele libertasse aí. Mas, infelizmente, essas pessoas ficaram mais de duas horas presas aí, sendo afrontadas por esse rapaz, William. Olha, a impressão que dá é que ele está se movimentando, né, Renato? Ele está algemado, deve estar algemado. Deitado de barriga para baixo, não é isso? Isso, exatamente isso, viu, William? Deve estar se debatendo lá e que os policiais estão acalmando ele. Então, assim, olha, mais uma agressão contra a mulher, enfim, a gente não sabe o que aconteceu entre quatro paredes. Olha, atenção, o Juan vai atualizar informações do homem que estava mantendo a esposa em cárcere privado. Na verdade, a família em cárcere privado. O Juan vai atualizar para a gente. Pois não, Juan? Olha, William, chega agora a informação que ele continua muito agressivo, recusando aí o atendimento dos homens no Corpo de Bombeiros. E os policiais militares tiveram que utilizar aquela arma Taser de choque elétrico, segundo as informações iniciais, para poder tentar estabilizar ele, manter ele quieto. Mas mesmo assim, a gente vê ali pela movimentação que ele continua ainda muito agressivo, viu? Então, está explicado aí aquele movimento que o policial fez, tipo amarrar uma pessoa. Ele fez esse movimento assim, tipo, ó, vamos amarrar porque o cara está se debatendo aqui. E aí é um perigo, porque o cara desse vai, você bota ele um aveto, você não imobiliza ele, ele bate com a cabeça, se machuca e vai acabar caindo na conta do policial. Então, você tem que imobilizar o cara, não é isso, Renato? Cuidado, né, William? Cuidado, é. A gente, nós assistimos, eu vi que estava se debatendo. Então, é um cuidado porque depois eles usam uma força, muitas vezes é preciso, não energia, mas força, e aí vão ser criticados, né? E não, o cara, parece que estão, amarraram mesmo lá, você está vendo ali no pé dele? Dá para ver a ponta do pé ali, ó, amarraram na maca, porque assim, gente, é uma loucura, dependendo do estado da pessoa, vamos preservar a imagem desse homem, gente, é assim, a gente não sabe o que aconteceu, né? Já está em pé, ó, já está em pé. Já está em pé lá, estão dando água para ele, para ver se ele acalma, a gente não sabe o que aconteceu lá, se a pessoa, sei lá, teve um surto e o que provocou esse surto, ver o policial batendo ali, ó, fica calmo, vai estar tudo bem, leva para o hospital e vamos acompanhar, tá bom? Bom, Juan, vamos, qualquer novidade você me chama aí.